Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Rodrigo Faro se envolveu em uma polêmica nos bastidores de uma gravação externa de seu programa na Record TV na semana passada. Tudo isso por conta de seu figurino. Segundo informações do Notícias da TV, o apresentador bateu o pé para usar uma camisa que ele mesmo providenciou. Só que tinha um símbolo de uma marca na altura do peito. E com isso, levou uma advertência de uma camareira, pedindo para ele trocar de roupa. Faro não gostou nada de ouvir tudo isso, e não aceitou trocar de camisa. Em sua defesa, ele alegou que as cores do bordado e da peça da roupa eram iguais e que no vídeo o logotipo ficava invisível. Realmente houve um contratempo, mas não teve nenhum estresse. O Rodrigo mostrou para a moça que trabalha no departamento de figurino que o desenho bordado em sua camisa não iria aparecer no vídeo. Disse Danilo Faro, irmão e assessor de Faro. Ele, Rodrigo, jamais descumpriria uma norma da Record e jamais faria merchan sem avisar a casa. Isso não é da sua índole. Ele jamais se aproveitaria de sua exposição da TV para fazer algo desse tipo. Sustenta Danilo. Vale lembrar, que é uma regra na Record TV que os apresentadores apareçam com peças que tenham logotipos, desenhos, ou quaisquer informações, independente dos tamanhos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.